Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? O vídeo de hoje experimentando guloseimas fofas do Japão Parece que é tudo do Japão Pelas embalagens eu já daria nota 10 em praticamente tudo Isso aqui deve ser de algum mangá ou série Spy vs Family, será que chama? Não sei Mas olha que bonitinha a menininha Esse daqui também é de algum... isso não é Naruto? Não É diferente aqui, né? É diferente Mas é de algum mangá também Esse daqui a gente já experimentou não esse sabor de cola Mas já sei que um é doce, um é mais ou menos e o outro é super azedo São três bolinhas, só que eu não lembro se era bala ou chiclete Olha a cara desse aqui Nossa, churrasco com alho Batata sabor churrasco com alho Vamos abrir todas as embalagens Enquanto isso vai deixando o seu like E já voltamos Vai produção, escolhe Qualquer um, pode ser na ordem aí Isso aqui eu cortei de ponta cabeça Eita Coitado Nada de ordem Vamos com isso que parece ser o pior Azedão É, fetutine, né? Formato do macarrão Será que é azedão? Onde você está lendo? Não, parece que é de soda Refrigerante soda O Japão tem bastante coisa de soda, né? É Bastante doce de soda E eu não gosto Ah Nossa, tem muito cheiro de soda mesmo Soda limonada Hum, é azedo É tipo fine Azedo E sabor de soda limonada Mas muito forte o sabor de soda Não parece um refrigerante igual soda do Brasil Que é suave e gostoso É super forte E não é tão azedo É azedinho Azedinho É um azedo suportável Mas aí o sabor da soda ficou forte Eu vou dar nota 2 Não gostei não Muito bom 5? É, fica uma soda com bastante sabor de limão Ah, não 5, é muito gostoso Vamos para os menorzinhos O que que é isso? Ah, é tipo um bis Nossa, cheiro bom Nada a ver com bis Eita, é uma massinha, né? Nossa, é bom Dentro parece que tem meio que um brownie com cookie, né? De chocolate, sei lá Parece uma massa de bolo com cookie É um negócio duro Então, cookie Ó, tem uns negocinho Ah, acho que é isso que você pegou então E por fora tem um sabor forte de chocolate É bom? Nossa, muito bom Será que é uma frutinha seca? Eu não peguei nada duro Eu peguei o crocante de cookie Muito gostoso Eu vou dar nota 4 Porque eu achei sabor muito forte Ah, fresca Ah, cada um dá sua nota, meu Deus Vai Tomara que você pegue o mais azedo para chorar Vamos nesse Isso é bala? Acho que é chiclete Vai esse aqui para você Não Tomara que seja esse aí Nossa, tem muito cheiro de refrigerante de coca Eu vou pegar esse que estava estranho Hum Doce Mas eu não gosto O dele é o azedão Ele está fazendo careta Ele está chorando Não O meu foi o docinho Acertei Não peguei nem o médio O meu não era nada azedo Mas eu não gostei Porque eu não gosto de doce sabor de coca Eu gosto só de refrigerante Joga fora 10 vezes mais azedo que isso Ele não consegue nem abrir o olho Fica aí vermelhão Sofrendo Joga Mesmo jogando Ele está chorando ainda Olha a sua cara como ficou Igual esse aqui Nossa, ficou mesmo Eu fiquei assim O meu foi tranquilaço Nossa, mas é muito gostoso Eu vou dar nota 3 Eu gosto de Sabor de coca Mas é só azedo ou sabor também? Sabor Só que tem uma hora que chega A ficar tão azedo Que não sente sabor Ah Está escrito soba amexi É uma mistura Parece que eu estou vendo aqui Arroz e yakisoba Nossa, olha isso Produção, abre mão Tem arroz e macarrãozinho Quebrado Tipo miojo Nossa, parece Daqueles arrozinhos doce rosa É Ah, é Pipoca de arroz É Só que esse vai ter gosto Acho que de yakisoba Nem sei se é Gol de peixe Tem um pouquinho de gol de peixe Ah, credo Deixa eu Vou precisar roubar um pedaço desse Muito gol de peixe Nossa, tem um gostão de peixe Sim No começo você não sente Eu senti gostoso No começo Hum De repente solta mó gostão de peixe É, que estranho Hum Peguei um pedaço de chocolate Cinco Um Nossa Eu comi o chocolate Você acredita que não tem o gosto de peixe na boca? É, ué Estava misturado aí É muito forte o gosto de peixe E depois só É É verdade No começo você não sente Nossa, se eu soubesse Eu não teria feito não Vamos pra bala Quem já viu bala de chá com leite Esse aqui, ó É O Lipton Chá Lipton com leite E chá de limão Como vai saber, hein? Qual é qual? A cor Aqui tem Mas qual que é o de leite? Esse de leite Toma O meu é de limão Nossa, que bala linda Eu não sei porque eu acho linda a bala quando ela é toda transparente Ah, ela tem duas cores Ó Da produção é essa Branca E embaixo é o de É, le monti Nossa, cheira Chá Cheiro de chá Nossa, que perfeito Perfeito Cor bonita Nossa, o sabor É Tá tomando chá Gente, o sabor é Pra quem já experimentou essa marca de chá Nossa senhora É o chá Perfeito Em bala E a bala não é tão doce Parece que você tá tomando um chá mesmo Docinho Mas não igual bala Que fica aquele monte de Açúcar Nossa, que cheirinho bom Que ficou aqui no estúdio De chá de limão E eu tô sentindo um pouquinho Parece um creme de leite Ah, tá O seu soltou Ainda bem que eu não peguei esse Eu vou dar nota 5 também Muito gostoso Perfeito Vamos pra esse Vixe, chocolate cheio de castanho Tem nozes Amêndoa Macadâmia Esse eu não abri Porque eu vi que é fácil de abrir, né Aqui tinha que fazer assim Ah, e o difícil vai saber qual é o de macadâmia Qual é disso Qual é daquilo Ou será que é tudo misturado Nossa Eita, parece crunch Mas eu amo crunch Porque é floco de arroz Agora esse daqui Olha o tamanho dos quadradinhos Esse aqui é castanha Eu não gosto de chocolate com castanha Quem me acompanha já sabe Eu gosto de chocolate puro Ah, safra fresca Eu preciso falar safada Olha o cheiro Nem tem cheiro de chocolate Cheiro de pipoca É Quem gosta de ferreiro roché é isso daqui É Igualzinho Igualzinho ferreiro roché Todas as amêndoas estão picadinhas e misturadas ali Tudo misturado Você não consegue distinguir o que que é Não Tudo junto É um ferreiro roché mesmo Dois Cinco Cinco? Ué, eu gosto de ferreiro roché Eu não gosto de ferreiro roché Muito bom Qual mais tá faltando? Já me perdi toda Esse aqui não foi Esse não foi Não pode ser de peixe, hein, pelo amor Ah não, isso aí é o wafer Aqui tá falando que é chocolate Oh, tá tudo quebrado É um wafer É um wafer, só que quebrou O wafer é recheio de chocolate Mas ele é assim, ó Bom? Então Bom porque ele tem mais recheio Ah, e vem adesivo aqui Ó você Quem gosta desse anime deve gostar do adesivo Mas o wafer é muito bom Gostoso, hein? Torradinho Sente bem o recheio Porque tem bastante recheio E o sabor de tudo é ótimo Cinco Cinco Ah, outra coisa de soda É uma maquininha Melão soda Saida O que que é saida? Cider É de tipo Soda É de soda E de coca Gente, que bonitinho É tudo garrafinha Latinha Garrafinha e latinha Nossa, que gracinha É tipo gummy Eu vou experimentar esse que é de melão soda Melão soda é um refrigerante que tem no Japão Delicioso de melão Nossa Parece estranho falar refrigerante de melão Acho que é um dos melhores refrigerantes que existe É Nossa, que grudento É Só da limonada Esse vai ser de coca É fine, só que bem firme Olha só como é duro Nossa, suave Nossa, que cheirão de coca É melhor você comer Eu sei que gosta Eu como o outro Mas deve ter muito sabor de coca isso aí Isso eu vou pegar só um pedaço Nossa, saborzão de coca Nossa, esse aqui tem É clarinho Mas tem um saborzão de soda limonada forte Parece que tá tomando coca-choca Nossa Coca sem gás Boa Deixa aqui nos comentários Quem gosta de coca-choca Eu Vocês nem vão acreditar Produção, quando abre uma garrafa de coca A gente nunca abre garrafa de coca Porque não toma muito refrigerante, né Geralmente a gente divide em uma latinha pequena E agora ele inventou de abrir garrafinha Um negócio fica na geladeira Choco e ele fica tomando Quem gosta também? Ninguém gosta Só você Tem gente que gosta Deixa aí nos comentários Se vocês tomam coca sem gás Sem problema nenhum Ou se não tomam de jeito nenhum Refrigerante sem gás pra mim De jeito nenhum Ah, fresca Ah, você que é esquisito Não, senhor Isso daí eu vou dar nota 4 5 5? Ué, então você gosta de coca-choca Não, eu não comi o da coca Mas parece refrigerante choco Então, se não eu daria 5 Os outros tem sabor bom Tá Próximo Isso aqui eu vi que tem coisa grudada Vai abrindo aí, produção Acho que é adesivo, né Desse anime Ah, é salgadinho de arroz Formato de estrelinha Só que tá tudo quebrado Spy Family Quem assiste, Spy Family Ninguém Ué, isso aqui não é salgado Cheiro de amendoim Ah, é amendoim, ó Ó o formato de amendoim Aí Aqui, ó O formato de amendoim Hum Ó, que bonitinho Ué, ele não tem uma perna? Tem, aí é o meio Ah, é? Preciso botar óculos É Nossa, experimenta É esquisito Cheiro de amendoim Tem muito cheiro de amendoim É um salgadinho de arroz Que no Japão chama Sembei Mas ele não é salgado Lá tem salgado e tem doce Esse não é salgado Esse é salgado e é doce? Mas bem pouco É Ele tem sabor de Doce de amendoim Só que por fora Parece que tem um salzinho Eu não senti sal nenhum Mas você sentiu o sabor de amendoim? Muito Eu não consegui explicar Muito sabor de amendoim Não é salgado? Não senti sal nenhum Eu senti um pouco salgadinho Ah, é alguma coisa indecisa Bem crocante É Sabor de amendoim Que eu não sou muito fã Então eu vou dar três Cinco Cinco? Bastante gosto de amendoim Eu gosto É Tá bom Parece que tá comendo amendoim torradinho É Um pouco salgado Ah, esse daqui eu tô com muita expectativa de cebola Batata de carne temperada, olha Toma Uia, tem pimentinha em cima mesmo Será que é muito ardido? Nossa, cheiro bom Cheiro de churrasco, hein? Ó, tem alho, pimenta Esse, esqueci, alecrim Nossa, que xoxo É mesmo? Batata tá xoxa Será que tava aberta? Será que esse aí Foi esse aí que você falou? Ah, foi esse aí que tava aberta Eu acho que tava aberta Sabe o que eu acho que aconteceu? Quando eu fui abrir a embalagem Eu abro com estilete Daí eu pego aí Rasgou Porque não tava tudo aberto Quando eu fui abrir Parecia que tava rasgado Hum Mas o sabor é bom Puxou Mas não tem sabor de carne Eu não senti sabor nenhum de carne Parece uma batata temperada Não tem sabor de churrasco Ah, esse daí pra mim foi decepção Eu pensei que eu fosse amar Não, muito gostoso Eu não gostei Não tem sabor de alho Você sente sabor de batata temperada Mas não dá pra saber o que É, e é um tempero bem forte, hein Três Cinco Ah, não Ah, gostei Não O melhor de hoje Ó, o melhor de hoje Eu achei essa bala Também Mesmo sem gostar tanto assim de chá Mas eu achei incrível Muito boa, bonita O pior, eu achei isso aqui Porque, nossa Ficou com gosto de peixe Normalmente esse negócio de sobar assim Não tem gosto de peixe, não Sei lá, mas esse tem muito E esse daqui eu achei muito bom também Mas o pior foi esse E o melhor esse Não se esqueçam de deixar o seu like Obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau